Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer a música do Jacaré e o Leão, da Brise Rosa. Eu sei que vocês gostam de fazer bastante ela, certo? Na aula. Então, eu vou propor que você convide o papai, a mamãe, se tiver irmãozinhos, se tiver os avós, quem estiver em casa, para a gente se divertir com essa música, tá certo? Então, nós vamos formar dois grupos, certo? Pode pegar duas colheres, colher mesmo de sopa, pode pegar um pote com uma colher de pau, pode pegar aquele nosso chocalho com feijão e milho, quem tiver. Tudo isso eu estou falando, vejam o que vocês têm em casa para adaptar, certo? E também uma forminha de gelo com um pincel de gema. Também dá certo. Aí nós vamos formar o grupo, o chocalho, por exemplo. A mamãe vai fazer a forminha de gelo e você vai fazer o chocalho. O papai vai fazer as duas colheres e o vovô, vovó ou irmãzinha vai bater aqui. Então, vejam quem vai querer fazer o que depois. vocês podem trocar, certo? Eu vou fazer agora com o pote e a minha forminha de gelo, mas depois só para mostrar para vocês. Então, quem toca o pote vai tocar aqui e a forminha de gelo depois. Quando eu cantar o jacaré está lá na lagoa, o jacaré está lá na lagoa. Agora, de repente apareceu um leão furioso e fez Então, vamos lá. Talvez isso aqui, a hora que eu coloco a música, não soe tanto. Então, vamos lá. Vamos fazer o meu chocalho. O jacaré está lá na lagoa. O jacaré está lá na lagoa. De repente apareceu um leão furioso e fez O jacaré está lá na lagoa. O jacaré está lá na lagoa. O jacaré está lá na lagoa. De repente apareceu um leão furioso e fez O jacaré está lá na lagoa. O jacaré está lá na lagoa. O jacaré está lá na lagoa. De repente apareceu um leão furioso e fez O jacaré está lá na lagoa. 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 O O jacaré, está na lagoa O jacaré, está na lagoa Olheiros, olheiros, olheiros Muito bem, espero que vocês tenham gostado da atividade. Se ficou muito difícil, pode tocar o tempo todo, pode repetir a música, inventar. Ela é muito bonita, né? Uma boa semana para vocês. Um beijo grande. Tchau! Tchau!